Galera, hoje é um case e temos que encontrar 14 catarros, eu acho. Tem 14 catarros, mas tem um narigão gigante que quer sugar a gente, mano. Tem um bem aqui, véi. Aonde? Em mim, aqui, ó. Cadê? Bem ali, ó. A gente tem que encontrar muitas chaves pra gente fugir aqui, ok? Ó, tem uma chave vermelha aqui, ó. Peguei já uma chave vermelha. Pega aqui a chave vermelha. E a chave de fenda? Não sei, pra que você precisa de chave de fenda? Pra abrir um negócio ali. Ah, então a gente já tem coisa de chave de fenda já. Tá, o bichão tá por aqui em algum lugar. Quando ele estiver perto, ele começa a gritar, viu? Grita, ele grita? Não sei. Ó, tem uma... Ah! Vou ser soldado, socorro. Oxe, eu fui embora, véi. Eu não quero não. Tô afim, não. Eu tô de boa hoje. Ah, a gente tem que encontrar um bóger. Achei o nariz! O grandão? Ele tá atrás de mim. Ah, ainda bem que tá contigo, né? Tipo... Bom, eu achei um catarro, eu acho. Eu também achei um. A gente tem que encontrar 14. Não, quer dizer, agora é três, né? Que encontrou um já. Ah, eu vi isso no meu lado. Não, mas a gente encontrou catarros diferentes, né? Se achou um, achei outro. É, a gente pode trocar informações, né? Eu vendo. Ok! Ih, amigo, encontrei. Ai! Alguém espirrou, hein? Espirrou mesmo na minha tela aqui. Espanho você também. Ai, achei a porta vermelha. Eu escutei alguém espirrando. Bom, eu entrei na porta vermelha e tinha uma área nova com parkour, tá? Eu tenho que achar a porta vermelha. A porta vermelha tá meio que no meio do mapa. Mas, afinal, tem um obzinho aqui que vai me dar uma... Uma serra e um catarro. Tô com três catarros e uma serra. Tô procurando, véi. Pera aí. Eu posso te ajudar se eu encontrar. Tô escutando espirros. Tem um pesadelo escuro. Encontrei uma serra, encontrei uma serra. Não se preocupa. Ele tá atrás de mim, eu sinto. Não, tá não. João! Tá, tá atrás de mim, tá atrás de mim. João, eu tô no pelo do nariz dele, eu acho. Tá onde? Tô dentro do pelo do nariz dele. Sai daí. Eu achei uma escada que eu subi, tem um pelo de nariz. Ai, achei um negócio de madeira que eu posso quebrar. Eu queria te achar. Ai. Eu tô numa área vermelha, o chão do doutor é vermelho. O chão catarro é azul. Eu tava aí agorinha. Meu, eu achei dois catarro, não posso pegar, porque ele tá do meu lado, ele não sai. Eu achei um cara aqui. Help Coven. Tá, vamos lá com ele aí e procura coisas. Não sabe a gente. Eu tô achando muito catarro no mapa. Eu peguei um. Achei a porta vermelha, finalmente. Ai, boa, boa. Entra aí, tem um obzinho pra tu fazer aí. Tu faz aí e libera as coisas. Beleza. Esse putão aqui, aperta. É o ob do catarro. Ele é fácil, ele é fácil. É o ob do catarro. Tem gente presa nas portas, viu? Não. Tem gente presa ali na esquerda. Eu tô com 6 de 14 aqui. Eu tô com 6 de 14 também. Ó, encontrei a serra aqui, eu vou abrir aqui a área. Meu Deus, o bairro de serra grande, meu Deus, que alto. Não, onde que é? A serra? Tu tá com a serra aí? Ai, 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 morri. Ai, que susto. 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 É um ar de servidores. Tem o número 2 aqui. Eu passei aí. Acha a fota amarela. Ô, João, tu não tá com o que? Fota amarela, tô entrependo, tô entrependo. Ele tá comigo. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ele tá aí. Cadê ele? Tá atrás de mim. Aqui eu não vou para ir. Tô indo pra zona segura. Aqui do lado, meu Deus. Tô indo pra zona segura aqui do lado. Beleza, beleza. Tô indo pra zona segura. Parece um aspirador, velho. Né? Aqui é a chave de fenda. Você tá com a chave roxa, né? Sim, peguei, peguei. Por que ela parece rosa quando eu boto na mão? Boa pergunta. Parece rosa. Tô indo pra zona segura. Tá, acabei de sair daí. Tô botando pra aí. Vamos encontrar lá. Isso se eu achar ela. Tô procurando, tá? Ih, aí eu vou achar. Achei os números na parede. 1, 2, 3. Não sei o que é isso. Eu não sei também, não. A gente se encontrou por 3 segundos. Ai, o nariz! João, se eu morrer pra ele, eu pergunto tudo. Tá, boa pergunta. Vou estar vendo pra vocês daqui a pouco. Meu Deus, tem um olho na parede aqui. Toma azul, toma azul, toma azul. Não me chama não, não me chama não. Encontrei um portal, parece que tá alienígena aqui. Preciso encontrar alguma forma de ligar isso. Encontrei uma parede que precisa de C4. Bomba. Uma bombinha. Eu tô no servidores. Tô procurando o spawn aqui, peraí. Tô com 8 e 14 catarros. Eu vou encontrar, eu vou encontrar. Tá no servidores? Eu acho que você é. Tô indo pra aí. Tô interessa aí, né? Porque a gente vai se encontrar é outra coisa também, né? A gente meio que passa no... Tipo assim, ah, o João esteve aqui. Aí, uau, você esteve aqui, né, João? É, encontra com um viajante. João me fala desse João. Amara, oh, ele é meu amigo. Estou procurando ele há muito tempo. Eu acho que eu achei o início. Ah, não. Aqui estão os servidores. Não é possível, não é possível. Eu sinto que eu achei o início. Tem três alarmes na parede, eu acho que é aqui. Zona segura, tapete cinza. Três alarmes na parede. Meu Deus, não é aqui. Por que que não é aqui? A chance vai lá na parede. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Dois. Um, dois, três. Cheguei, tô aqui. Tem uma porta aqui, como é que é? Ai, nariz! Nariz aonde? Oi, nariz! Ok, então a gente tá perto. Tá, encontrou... Ah, um tiri, tiri. Ó, o um é vermelho. Um é vermelho. Achei. Ó, o um é vermelho, eu deixo um vermelho aí. Estou na zona segura. Ah, estou na zona segura. Ok, eu vou ver se eu acho que onde é isso aí. Um é vermelho, dois é roxo. De agora pra mim. Eu acho que dois é rosa. Um é vermelho, dois é rosa. O outro dá pra sustar. A sustar? Estou na zona segura. Cadê tu? Ah, não, 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 não. Você volta. Eu estou voltando. Você não, não, não. Você volta, você volta. Estou na zona segura, baixinho. Aqui, vamos lá, é pra cá. Estou contigo. É, é, eu vim daqui, esquerda. Vem aqui, ó. É, dá a mesma coisa. Não dá, é aqui, ó. É verdade. É, um é vermelho, o segundo é rosa. Rosa, porque você não chuta. Ah, ele viu! Eu avisei. Dá pra rever, tá? É 30. Rever aqui é 30, viu? Fica aí guardando no seu carteiro aí. Rever aqui é 30. Vou ver. O outro dá pra sustar. Estou indo pra... Onde estava aquela porta. Não era vermelho. Eu acho que você está errado. Porque o um aqui eu estou achando... Será? Olha, mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Dá volta, dá volta, dá volta. Oi, Mondali. Opa, amigo, beleza? Vamos lá. É laranja, daí a gente tenta o rosa, né? É rosa. É laranja, é rosa. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele não vai deixar, ele não vai deixar. Ele espirrou em milhas. Espera, deixa eu me der, deixa eu me der. Fica aqui. Ai, meu Deus, eu fiquei. Ele tá comigo, ele tá comigo. Ele tá comigo. Quer deixar ele aqui, não? Não, antes. Mas ele não é mais rápido que a gente. Ah, é verdade. O primeiro é laranja, né? Aqui, laranja. Faltam o último. Eu botei o verde e não foi. Segura tu na portinha aqui, fica aqui no C, debaixo da portinha aqui. Foi? Ai, ele espirrou em mim. Que susto, velho. Tá, menos mal. Ele não fica aqui, não, João. Mas ele não foi. Ele não foi. E agora? Ele não foi. Voltou. Foi, foi, foi. Laranja, rosa, laranja. Laranja, rosa e laranja, tá. Laranja, rosa e laranja. Tua porta abriu pra tu, pra mim não. Abriu, abriu, abriu. Laranja, rosa e laranja. Tem três, tem três catarros aqui dentro. Laranja. Ai, abriu pra mim. Ô, beleza? E aí, meu amigo? Tem quatro catarros aqui dentro. Tem três pra mim, faltar um. Faltar um quarto. Ah, não, velho. Eu vou embora. Eu acho que pra cá, velho. Vem cá, pra esquerda, tem umas coisas aqui. Caraca, valeu a pena, hein? É, ó. Pra mim só falta mais um catarro, mas eu tenho que achar a chave amarela. Tá com treze? Tô com treze. Eu tô com onze. Eu não sei de onde que eu tirei esses três, mas tirei. Nossa, isso de dois. Ô, você já entrou no pelo do nariz dele? Não. Ah, chave roxa aqui. Vou entrar. Ah, eu vou levar esse aqui. Esse é quatro. Ah, legal. É pra porta. Esse onde é? Mas calma, deixa eu te levar no pelo do nariz dele antes. Me leva lá. Vem comigo para o pelo do nariz. Para o pelo do nariz dele antes. Oi! É esse nariz aí, mu? Aqui a gente separou de novo. Tá na volta de encontrar lá do outro lado. Tem um catarro aqui. Aonde? Aonde eu virei? Você entra... Vira lá. Tá. Tô voltando. Acho que foi aqui que virou. Tem olhos aí na parede? É. Ah, e tem ele aqui. É um salão grandão? Não. Acho que deve ser o que eu peguei. Hum, tá. Achei o trailer, não. Tá, eu tô no C4, mu? Eu não sei onde que é o C4. Nunca vi. Oi, João. Aqui, aqui. A C4 aqui. Botei, botei, botei. Mas provavelmente vai ser em mim. Não vou, não. Entendo. Vai para a sua luta, João. Eu vou te levar para o pelo do nariz dele, João. Coi, 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 coi. Ele tá atrás de você. Explode! Essa é a fase da porta. Explode. Eu vou lá, vou lá. João, eu quero te levar no pelo do nariz. Eu vou lá. Aqui tem um pacu, hein? Hum, pacu? 14 bocas necessárias. Você tem os 14, né? Eu tenho, João. Mas não vou ver você, não. Vem que eu quero te levar no pelo do nariz. Eu não vou lá no pelo do nariz. Vem, vem, vem. Vambora. Puxa. Pelo do nariz. Você tem que ver o pelo. Tá. Tu sabe o que? A chave a gente pegou ali. Não, eu sei. Eu sei onde que é. Aqui. Tipo o mesmo, assim. Sei. Eu sei onde que é. Confia. Vem comigo, vem comigo. Se fosse tua casa e o caminho, tu saberia mais qual, assim? Vé, eu sei exatamente onde é que é. Vem comigo, confia em mim. Vem, confia em mim. Eu sei exatamente onde é que é. Vem pra cá. Ah, obrigado, obrigado aqui. Aqui, o pelo do nariz. Ai, 13, 14. João, 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 o pelo do nariz é aqui, só que pelo outro lado. Você viu o teto? Não. O pelo do nariz tava no teto. Tô com 14, mano. Achei um. Ih, você nunca vai no pelo do nariz, então. Mano, o pelo do nariz, eu tenho que ir no pelo do nariz. É, vem. Eu tô indo lá pro caminho que eu acho. Exatamente ali, que eu te levei. É lá, só que do outro lado. Eu tô num caminho bem dificinho pra ir lá. Meu Deus, eu tô no meio. Eu tô no TAC4. Tá, tô dando a volta nele aqui, mas ele é bom pegar assim. É do outro lado. Ele é nariz treinado, né, João? Eu nasci bem no pelo do nariz. Não, mentira, mentira, mentira. Juro. Eu conheço pelo do nariz mesmo. Achei um armário. Puxa, achei mais um. Vamos ver se eu te encontro. Achei pelo nariz. Quer dizer, achei um entrada. Ai, que nojo. É, não é o pelo do nariz? É, o pelo do nariz. É aí mesmo. Tô com mais de 14 já, amor. Vou voltar. É, vambora. Tipo, eu não tava contando mais de 14, né? Mas, tipo, eu tô com muito. Eu tô indo lá pro portal. Ai, 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 ai. Ah, ele me cheirou. Peraí, tô revivendo aqui. Peraí. Peraí, ok, ok. Ai, 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 me cheirou. Quase. Opa, tô aqui. Onde que eu veio? Ele corre muito rápido pra ir atrás de alguém. Ô, João, a gente precisa de uma chave de fenda pra abrir aquele negócio lá. Ah, velho, não achou não. Vamos na parte do 14. Opa. Dá ali. Aqui, a gente abre essa porta e vaza. Vambora. Aí, quando você não tem que abrir de novo. Quando eu olho C4, você não tem. Eu tô muito de boa. Vambora. Pior que nesse início tem vários lugares. Ele é em cheio. Dá pra conseguir mais de 14. Tem que abrir. Abre também? O que é isso? A gente vai ser? A chave de fenda. A chave de fenda? A chave de fenda que toda a gente procurou. Vem que eu falei dela. Lá do início. Tem que ir pro início, você sabe, né? Sim. Sabe onde que é o início? Não, mas faça uma ideia, assim. Tem uma ideia. Mas me espere. Aqui. Olha ele aqui. Entra aqui. É do outro lado, do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Vambora. Ah, pelo amor de Deus. Chave amarela? É a amarela. É aqui do lado, acho que. Uh, amarela em algum lugar por aqui. Ih, lascou. Ih, é aqui. Vai na frente aí, mu. Vem. Recorre, recorre. Ai, João. Eu fui. Eu pensei que ia dar certo lá ali. Você morreu junto? Não, escapei. Pelo dia, eu pulei um pouquinho do lado. Chave amarela, é... Eu vi chave amarela em algum lugar. Tô presa. Ok, tô presa no teto. João, quando você... Eu fugi. Ele tá comigo onde tem um... Ó, você foi na... Não vai na chama amarela. Não vai no spawn, é rapidinho. Tô, tô indo. Tô indo reto e ir no spawn, ó. Tá bom. É... Tá no spawn? Tô indo. Se você entrar nele, você me fala, por favor. Tô indo, tô indo. Cheguei... Entrei no spawn. Opa, volta aqui. Ei, psss. Ei, João. João, volta. Ei, João. Oi. Entra aqui no spawn. Olha pra cima rapidinho. Meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu contigo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estalei aqui, véi. Meu Deus. Eu tô estalado aqui, meu. Aqui é mais finta? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu contigo? 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 Eu estalei aqui, véi. Eu nunca vou realizar a noção de ver o que tem na... Ai, desci. Ah, eu só... Era só pedir, mano. Era só pedir. Ai, valeu, valeu, valeu. O universo realiza pra você. É... Eu nunca mais ia ver o que tem na chama amarela. Esse é um segredo, né? Eu nem ia mostrar. Pô, véi. Você sabe onde que é, porque não é pra cá, não, tá? Eu também não sei não. Era pra lá. Pra lá? Então, pô. Tá lá no spawn, só que do outro lado, ó. Ah, tá contigo. Atrás de tudo? Ó, aqui eu tava presa. Então é aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Tá logo atrás. Tcharam! Ah, boa! Não bota um. Faz o contagem regressiva. 30 segundos. Que a gente espera, né? Não, mas... Será que a gente tem que esperar? O portal! Tem um portal! O portal vai abrir! O portal tá aberto por 30 segundos, mu! Por outro ladão! Por outro ladão! Pra qual lado é o portal? É, no centro, onde tem que ter. É meio que no meio... No meio. Gente, eu nunca fui pra lá. Tô atrás de todo mundo. Aí, é pra aí, é pra aí, vai pra esquerda. Frente esquerda, frente esquerda. Quanto tempo será que falta? Eu não sei. A gente ficou esperando o outro lado lá. Não é que não, não é que não. Não, não é que não. Era pra ir um pouquinho mais pro lado, então... Errei. Ih, aqui vai ter que apertar novo. Aqui já ficou feio pro nosso lado. Aqui já foi de arrasta. Tô voltando lá, apertar novo. A gente tenta entrar pelas zonas seguras e vai pro meio. Beleza, tô indo também. Hum... Foi total errado isso aqui. É, eu fiquei olhando o negócio desse. Não é possível que seja só isso. O que será isso, né? Esse 30 segundos e quê, né? Ó, vai abrindo ou apertar. Apertou aqui? Vamo lá. Vambora. Vamos pra cá, pra cá. É, pra cá, pra cá. Ei. Eu vou pra aqui. Eu já fui. Então tá bom. Pega no meio e vai reto. É o que eu tô fazendo. Só que... Cuidado pra lá. Ixi, vem bom. É, beleza. Portal, portal, portal. É aqui? É o portal aqui? Portal, portal, ali, portal, ali. Ai, foi. Nossa, pra mim ia aparecer. Eu preciso ligar de alguma forma como se tivesse bugado. Mas a gente conseguiu? Ahn? Suar, mano. Tu tá trabalhando no meu final aqui. Não, velho. Tu tá trabalhando no meu final. Estamos juntos. Somos um. Tu tá trabalhando no meu final. Somos um. Somos um. E acontece o que é agora? Ei, amigo. Beleza? Não, não. Sai da minha tela. Sai da minha tela. Ai, meu Deus. Que isso? Ei, meu bro. Não consigo ver. Eu não sei por que, mas não consigo ver. Se tivesse alguma coisa ali, a gente nem chegou. Ele nunca vai saber. Mas, galera, espero que tenha gostado. Me goste de seu like. Valeu, galera. Até mais. Opa. Tá vendo alguma coisa que não dá pra ver? Tem alguma coisa grande. Que... Ihhh. Nariz veio atrás da gente. Capítulo 2. Valeu, galera. Beijos e até mais. Fui.